Olá meninas, tudo bem? Bom, desculpem muito, muito atraso de não gravar vídeos Mas é porque estavam muitas atividades, muitos trabalhos, muitas provas Agora acabou Meu celular tá pitando Acabou E hoje é segunda-feira e eu não tenho aula por causa do dia dos professores amanhã Feliz dia das crianças pra vocês Atrasado, porque o vídeo que eu gravei no dia das crianças Já era Já era E... peraí gente, eu tenho que falar com a irmã É, o vídeo de gravação, mentira gente Bom, então E... Parabéns, feliz dia das crianças pra vocês que tem 20, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 60, 80 90, 100, 200, 300, 400 anos Um ano, sei lá Pra todas as idades, feliz dia das crianças Porque... De certa forma a gente é criança A gente foi criança Então... Sei lá Feliz dia das crianças atrasado Porque eu gravei com o meu celular novo Ah, esse... Tá Sei lá como é que eu fiz isso, mas tudo bem Meu celular novo Tudu Olha que gracinha Só que essa porcaria ainda não está programada Pra... Mandar vídeo pro computador E então Eu não vou postar Vou tentar postar o da montanha Da rocha Que eu escalei, né Escalei porque eu fui pela escada que construíram Em volta da montanha Mas foi difícil Ela é muito alta Porque é uma tirolesa gigante Sei lá É a maior tirolesa do mundo Sei lá Porque, assim Ela... A montanha Tá aqui Né Pera aí, gente Deixa eu ir mais pra trás Porque eu não vou dar Pra mostrar A montanha Uhul A montanha Tá Aqui A minha tirolesa A tirolesa acabou aqui É... Essa Não jura mais ou menos Sabe Mas pensa isso no tamanho real É muita coisa E aí Bem assim Eles passam Tipo A serra É... Sei lá Tem duas estradas Que eles passam por uma Serra Passam por outra Sabe Sei lá Aí Tem um ponto Que eles passam Assim Tipo Vai Tipo Aqui Começa a tirolesa Aqui Tipo assim Um pouquinho Antes do meio Tem gavião Né Aí Eles que estão embaixo Às vezes Eles sobem Pra brincar Você Tem que bater Assim Porque senão Ele vai Tuque Na sua cara Às vezes Eles já estão voando Esperando Assim Sabe Gavião Mesmo Gente E o bico Dele é muito Enfiado Você pode ficar Cego Se ele Você está No soro Por isso Que você tem Que fazer Assim Sabe Naquela área Mas depois Que passa Daquela área Já era Né E Não sei Se vocês já Me viram Com o brinco Mas é porque A esperteza Aqui Sabia Que não podia Usar brinco De bijuteria Né Antes de Esterilizar Sei lá Colocar lá no alho Que daí tira Tudo que faz mal Pra mim E pronto Se não tem problema Aí Só pode usar De ouro e prata Aí a esperteza Se fosse Ah não Só os 5 minutinhos Que eu vou usar Não tem problema Beleza Fui usar Acabei com a minha orelha Não pude usar Por um bom tempo Mas cá estou eu Morando No infinito Mentira Cá estou eu Com o brinco Por que que eu tô falando Cá estou eu Cá estou eu Falando Cá estou eu Sem parar Cá estou eu Fazendo vídeo Pra vocês Irritando vocês Um beijinho Adoro vocês Gente Então É Eu vou dizer assim Cansa muito É É É É A hora que você chega Lá no topo Gente Tem uma pressão Que você não consegue Respirar direito A hora que você vai Na estrela assim Você sente A hora que você chega Lá embaixo Você fala Gente Sobrevivi Porque lá Enfim É muita pressão É difícil de respirar Você quase não consegue Respirar A hora que você chega Lá embaixo Você vai ver Aquele ar Nossa É tão bom Porque não dá Pra respirar direito É muito estranho Gente É muito estranho Imagina aquelas pessoas Que escalam O monte de Everest Vamos escalar O Everest Tá parando Bom então Aquelas pessoas Que escalam o Everest Imagina a pressão Dificuldade pra respirar E aquelas pessoas Que escalam A montanha ainda Que não é fria Né Mas É bem mais alto Também tem pressão Agora O Everest Ele é frio Tem pressão Lá em cima Mas eu não gosto A direita Imagina Por que todo mundo Morre Antes de chegar lá em cima Tá então Né É difícil Bom gente Então Vim aqui pra dizer Que eu vou Replicar o cabelo E vou fazer Califórnia Minha Nossa Tá parando Tá parando Agora eu parei Tá gente Sai parando Agora eu retomei Então gente É isso Um beijo Beijo Tchau Tchau Boiei na maionese Alô Mentira gente Tô louca Bom gente Se eu for Replicar o cabelo Sozinha Eu gravo De novo Pra vocês Se não Vocês vão me ver Com o look Da hora E eu explico Pra vocês Como é que eu fiz Big big beijo Tchau Tchau Meninas Amo vocês Tchau